Procurando um cupom de desconto nacional para usar nas suas comprinhas da Shein? Você está no lugar certo! Neste vídeo eu vou te mostrar como garantir aquele descontinho especial. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaik e sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui eu sempre trago muitas dicas, promoções, cupons de descontos e comprinhas incríveis para vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago toda semana. Hoje temos mais um vídeo com o cupom nacional da Shein que eu sei que vocês amam. Mas antes de te mostrar esse cupom, eu tenho um desconto extra para vocês que pode ser usado junto com o cupom de desconto que eu vou te passar. Para ganhar esse desconto extra é bem simples. Entre no seu perfil da Shein, vá na opção Mais Serviços e depois em Minha Indicação e adicione o código BR11699N. Esse código te dará um desconto extra nas próximas compras acima de R$200. Se aparecer que excedeu o limite de vinculações, significa que a Shein limitou o uso do código a duas vezes por conta. Depois disso, só funcionará em uma nova conta da Shein ou em uma conta que ainda não tenha sido adicionada. Mas para ficar por dentro das melhores promoções e cupons, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você receberá as melhores ofertas e cupons de descontos da Shein, Shopee, AliExpress e muitos outros marketplaces. O link para participar está na descrição. Então aproveita e já corre para se juntar ao grupo. O cupom de hoje é esse que está na tela. E é para produtos com envio nacional, mas são para produtos selecionados. Para verificar quais são os produtos, entre no seu aplicativo da Shein. Clique em envio nacional na tela inicial, como estou mostrando aqui do lado, e desça até encontrar o banner com 10% off. Nessa página você verá vários produtos selecionados e separados por categorias. Todos os produtos dessa página poderão usar esse cupom, que dará 10% de desconto e é válido até o dia 26 do set. Lembrando que o cupom é limitado a apenas uma utilização por usuário. Então se você já usou uma vez ou pretende usar, você não vai conseguir usar novamente na mesma conta. Agora vamos para a tela do meu celular para usar o cupom juntos. Bom gente, como eu mostrei para vocês lá no início, vocês vão entrar aqui no aplicativo da Shein, na tela inicial lá em cima, vai clicar em envio nacional. Vai descer, vai ter esse banner de extra 10% off. Vamos clicar aqui. Aqui ele já me dá o cupom de desconto, tá? Que está disponível. Como eu falei para vocês, é limitado a uma utilização por usuário. Vou selecionar alguns produtinhos aqui para a gente fazer o teste para verificar se o cupom realmente está funcionando. Bom gente, como eu já selecionei alguns produtinhos aqui, vou fazer o teste com vocês, tá? Lembrando que esses produtos tem que ser os que estão lá naquela página, porque senão vocês não vão conseguir ganhar um desconto extra. Caso já tenha algum produto aí, faz o teste para ver se o produto vai funcionar. Vou clicar aqui em finalizar. Então, vou descer aqui e vou clicar em aplicar cupom. Aqui eu vou adicionar o cupom que eu vi lá, né? Junho 10. Bom. E olha só, gente. Ele me deu 10% de desconto. Não tem valor mínimo de compra. É válido até o dia 26 do 7 de 2024 às 12h59. Lembrando que esse cupom pode finalizar antes, tá? Então, pode ser que ele finalize um pouco antes. Caso isso aconteça, eu trago aqui para vocês um novo cupom. Ele é para produtos selecionados da Loja Envio Nacional. Bom gente, selecionaram os produtos, adicionou o cupom. Agora é só continuar a sua comprinha e finalizar para ganhar esse desconto extra. E uma dica que eu sempre trago por aqui. Se você tem alguns produtos no seu carrinho e quer ver se o cupom funciona, adicione o cupom e faça o teste. Quem sabe você não ganhe um desconto extra aí naqueles produtinhos que você já iria comprar. E não esqueça de se inscrever no canal para receber novos cupons de desconto. Assim que eu trago aqui para vocês. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E deixe seu gostei, pois isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, amam comprar na Sheik. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!